Concursos policiais, quais são as matérias mais importantes, as disciplinas mais cobradas? Vamos ver aqui quais você deve estudar. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e agora vamos ver aqui o que é que tem de importante para os concursos policiais. Anota aí, toma nota, nós temos oito disciplinas que estão presentes na grande maioria dos concursos policiais. Quais são elas? Vamos direto ao ponto. Português, raciocínio lógico e informática. Essas três estão presentes aí na grande maioria dos concursos policiais. E outras cinco que nós temos o que? Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal e a legislação extravagante. Se você estudar essas oito disciplinas, você já terá feito uma base muito boa para os concursos policiais. E aí, dependendo do concurso que você quiser, você vai aparar as arestas com outras disciplinas. Por exemplo, eu quero PRF. Aí você vai estudar a legislação de trânsito e alguns outros detalhes. Para PF, hoje em dia pega muito pesado o quê? Contabilidade e tecnologia da informação, além da parte de estatística que entra dentro de exatas. Então, para concursos de PM, algumas vezes acrescentam ali história e geografia. Tem essas particularidades para cada uma das polícias. Polícia civil, PM, PF, PRF. Mas com essas oito disciplinas, você já tem um núcleo forte aí das matérias dos concursos policiais. Se gosta das nossas dicas, segue lá no Prof. Bruno Bezerra. Todos os dias eu posto dicas lá no Instagram para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, guerreiros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho